Senhores do Brasil, estamos aqui em busca da caixa preta, fazendo uma busca na caixa preta de uma aeronave do comandante Lourenço. Vemos aí os destroços, equipe de busca aqui, estamos aqui, registrando isso aqui para o resgate, olha o trem de pouso aqui, começando a aparecer os primeiros destroços, você vê aqui na mata fechada, procurar agora a caixa preta para identificar o que é que... O trem, o trem, o trem, o trem aqui, equipe de resgate, o colega quis tirar uns cajus aí, com preguiça usou a própria aeronave, Cuidado aí, viu, Lourenço. Está atrás de ti, cara. Cuidado que esse cajueiro aí torceu... Cadê? Dá um pedaço de pau lá para ele. Dá aquele pau lá para ele poder cutucar. Ô, Lourenço, aqui pegando o pau do Felipe para poder retirar o avião. Empurra aí, Lourenço, vai cair aí, a gente não segura. Está preso pela cauda. Pela cauda. Calma aí, pô. Pula o carro. Isso daqui é o avião. Está aí na batalha. É, aí, irmão. Abre mais para frente, mas dá para pegar com a mão. Aí tu joga por aqui que eu pego. O cajueiro é cheio de cupim. Cuidado aí, essa porra. É cheio de cupim, né? Vamos pegar aqui. Tchau. Tchau. E aí, bô? Aí. Mais tarde, por saudade. É, realmente. Cadê o pau? Eu pego o pau de novo. Olha onde é que foi parar a asa do... Vai, Lourenço, essa porra, pista é legal, né? E se papapu, dá? Boa, rapazão. Quer dor, viu? Porra aí, mano. Quem foi com essa pista nova aí? Quem foi? Eu, acabei de inaugurar. Olha aí. Pega aí, mano. Pô, cadê o trem? Já jogou aqui. Tu não pegou não, aquela hora? Ah, foi. Tu não pegou não, de repente... Prá! A gente olhou, ouviu um cravado no meio. O quê? Só pouca coisa. Só arrancou mesmo. Arrancou, tem qual de zopo ali dentro. Só me arrancar e... Procurar a caixa preta agora. Vamos voar, vamos voar. Dá pra voar, tem qual de zopo ali dentro. Passa a dureca e toma. Ei, Lourenço, diga o relato. O que aconteceu aí por esse incidente? A nossa nova pista. Acabei de inaugurar, na Mito. Tchau.